Você usa óculos? Bom, era até pra usar, mas não uso não. Nem lente de contato? Não, não. Então você é boa de vista. Mas não fala que eu sou 100% no seu ovo. Então vamos fazer um teste aqui, porque agora é um bom de desafio. Eu queria fazer uma experiência com você. Ai, ai, ai. Ai, senhor. Aqui estão aqueles exames de vista, normal, né? Tem as letras aqui, o pessoal tá na minha câmera aqui, tá vendo? Então eu gostaria de baixar aqui que você falasse pra mim as letras que estão aqui. Então vamos lá, atenção. Qual é essa primeira? É? É? Vai ficando menor Ficando no final já F-E-L-O-P-Z-D Olha, Laurieta, a última Ah, então eu tô bem D-E-F-P-O-T-E-C Laurieta, você é muito boa de vista Como é que você com uma vista boa dessa Você achou o Magno Malta bonito? O bichinho é feio, viu? O que você achou de beleza ali no senador? Pelo amor de Deus Você tava com um distúrbio visual no dia que você ia O amor fazia O amor tem disso